Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mariano Júnior de História. Vamos resolver uma questão do Enem 2021, uma questão de história geral, mais precisamente a respeito do período da Idade Média na Europa Ocidental. Vejamos aqui o texto. Diz assim, Nem guerras, nem revoltas. Os incêndios eram o mais frequente tormento da vida urbana no Regno Itálico. Entre 880 e 1080, as cidades estiveram constantemente entregues ao apetite das chamas. A certa altura, a documentação parece vencer pela insistência do vocabulário, levando até o leitor mais crítico a cogitar que os medievais tinham razão ao tratar aqueles acontecimentos como castigos que antecediam o julgamento final. Como um quinto cavaleiro apocalíptico, o incêndio agia ao feitio da peste ou da fome, vagando o mundo afora, retornava de tempos em tempos e expurgava justos e pecadores num tormento derradeiro, como insistiam os textos do século X. O impacto acarretado sobre as relações sociais era imediato e prolongava-se para além da destruição material. As medidas proclamadas pelas autoridades faziam mais do que reparar os danos e reconstruir a paisagem. Elas convertiam a devastação em uma ocasião para alterar e expandir não só a topografia urbana, mas as práticas sociais até então vigentes. De acordo com o texto, a catástrofe descrita impactava as sociedades medievais por proporcionar a, meu amigo, minha amiga, toda a questão do Exame Nacional do Ensino Médio que no comando da questão fala de acordo com o texto, se concentra em isso. Qual é o cerne principal aí? Quais são os dois temas principais? Primeiro é falar que haviam muitos incêndios que destruíam as cidades e que as pessoas já aceitavam aquilo com a certa normalidade, encarando como castigo divino sobre todos, justos e pecadores. E a segunda coisa importante que você tem no texto é que as autoridades aproveitavam aquele momento, após a destruição e reconstrução dos espaços urbanos, para que novas modalidades de construção, novos modelos de atividades econômicas, novos espaços determinados para alguns grupos sociais específicos fossem ali redefinidos. E é exatamente essa segunda parte do texto que nos leva à alternativa correta. Qual a alternativa correta? A alternativa é, que fala assim, em reconfiguração dos espaços ocupados e das dinâmicas comunitárias. Ou seja, o incêndio destruiu uma determinada parte da cidade, que antes era uma área comercial, e as autoridades decidiam que a partir dali seria uma área residencial, assim seria reconstruída. Se o incêndio destruiu e atingiu e deixou fragilizado parte das muralhas e houvesse o interesse de expandir o espaço da cidade em si, que as muralhas sejam derrubadas e sejam refeitas, ocupando um espaço territorial maior. Se um grupo social não é bem visto, não sequer mais aquele grupo dentro da cidade, ele poderia ser culpabilizado e dessa maneira excluído, como é o caso dos judeus, que em alguns momentos aconteceu exatamente isso. Se não expulsos da cidade, ficava decidido, por exemplo, a construção de guetos, ou seja, regiões da cidade em que os judeus seriam obrigados a morar enquanto comunidade, para serem não apenas identificados, mas vigiados e muitas vezes explorados, principalmente no que diz respeito à cobrança de impostos. Então, os incêndios e a destruição eram aproveitados pelas autoridades e pela comunidade em geral para reconfigurar esses espaços e mudar dinâmicas comunitárias, ou seja, as relações interpessoais. Ok? Espero ter ajudado você aí na caminhada. Um abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.